E que parte que eu... Pura mentira que você vem. E que parte que é mentira? De tudo. Tudo que você fala é mentira. Qual delas? Não é, eu não tô cansado. Vou conversar com você. Hoje eu encontrei um senhor de 90 anos. Ele mora em São Paulo e ele tava indo pescar lá no Mato Grosso com os amigos dele. 90 anos. Sabe o que ele falou pra mim? Que o que mais deixa ele bravo nessa vida é que os netos dele não querem deixar ele subir na escada, subir no teiado. Tudo que ele quer fazer, os netos não querem deixar. Que é perigoso pra ele. Eu vou dizer, ó, perigoso nada. Bom, eu vou para Araraquara, mais tarde eu volto. Tá bom? Vai dar uma passeada lá também? Dá uma passeada lá. A perninha dele. Que hora que a gente vai fazer o vídeo? Que hora que a gente vai fazer o vídeo? Pra mim saber. Ah, não sei. A hora que der certo.